Olá sejam bem-vindos todos antes de começar o vídeo se inscreva em nosso canal e deixe seu like hoje vamos falar sobre filhotes de leão das cavernas são encontrados na Sibéria dois espécimes do período Pleistoceno estavam apenas 15 metros de distância um do outro mas pesquisadores descobriram que eles não eram irmãos entenda dois filhotes de leão das cavernas panteras pela Ea foram encontrados entre 2017 e 2018 nas margens do rio sem oiak na Rússia em perfeito estado os fósseis dos animais foram analisados em um novo estudo publicado na última quarta-feira 4 no jornal científico Quaternary acreditava-se que os espécimes do Pleistoceno eram irmãos pois eles estavam apenas 15 metros de distância um do outro mas a pesquisa indicou que esse não era o caso eles têm uma diferença de idade de 15 mil anos um dos leões é uma fêmea de 28 mil anos apelidada de Esparta o outro é um macho de mais de 43 mil anos chamado Boris os pesquisadores estimaram as idades dos filhotes por meio de datação por radiocarbono ambos tinham cerca de um ou dois meses de idade quando morreram e apresentavam danos no crânio deslocamento de costelas e distorções em seus esqueletos a causa da morte é desconhecida mas não há sinais físicos de que tenham sido mortos por um predador apesar disso havia um real perigo dos animais serem mortos por outros bichos segundo o estudo sobretudo se os leões das cavernas fossem semelhantes a espécies contemporâneas de Pantera como Tigres e Leopardos isso porque os vilhotes desses animais são criados pelos machos e ficam mais expostos a predadores enquanto as mães saem para caçar no caso da morte da mãe os filhotes de Pantera provavelmente morreriam de fome as duras condições de vida para grandes felinos em altas as latitudes também devem ser levadas em consideração escrevem os pesquisadores no estudo os filhotes de pés pela ea foram conservados no solo permafrost que fica congelado o ano inteiro no Ártico os filhotes podem assim ter sido vítimas de um deslizamento ou caído em alguma rachadura desse solo segundo aponta Love Dahlen professor no Centro de Paleogenética de Estocolmo na Suécia que já estudou os fósseis Esparta é provavelmente o animal da era do gelo mais bem preservado já encontrado e está mais ou menos intacto à exceção do pelo que está um pouco bagunçado ela até preservou os bigodes Boris está um pouco mais danificado mas ainda está muito bem disse Dahlen a CNN a pesquisa revelou ainda que os pés pela ea tinham semelhanças com filhotes de leões contemporâneos peleu as orelhas deles também eram claras na frente escuras atrás e o tufo que fica na ponta da cauda parecia estar sendo desenvolvido nos primeiros meses de vida porém os animais pré-históricos não tinham manchas escuras no corpo como nos filhotes atuais o que achou deste vídeo conte para nós nos comentários se inscreva em nosso canal e deixe seu like Obrigado a todos e até o próximo vídeo